O Pato Futsal encarou o Sorocaba na semifinal da Supercopa, jogo decisivo da sexta-feira. Os paulistas saíram na frente quando Joãozinho bateu cruzado e Genaro de calcanhar fez 1x0. Depois Pepita ficou com a sobra e cruzou, Joy cortou e ela foi no travessão, mas na volta Charuto completou de cabeça. 2x0 Sorocaba. Mas o Pato reagiu e Duduzinho fez grande jogada e na saída de André Deco bateu certeiro, 2x1. O gol animou o Pato que partiu para o ataque, mas o primeiro tempo fechou em 2x1 Sorocaba. No segundo tempo um jogo aberto, com o Pato tentando e o Sorocaba perigoso nos contra-golpes. Porém, nos minutos finais, Neguinho foi desarmado e Pepita tabelou com Rodrigo para fechar o jogo. Sorocaba 3, Pato Futsal 1. O Pato foi eliminado da competição e o Sorocaba foi para a final. Decisão que aconteceu no domingo, Sorocaba contra o Praia Clube. O Sorocaba de novo o levou a melhor. O time paulista fechou o jogo em 5x1. Título para o Sorocaba. O capitão Rodrigo ergueu o troféu. O Sorocaba, além do título, garante vaga na Libertadores da América de Futsal, que acontece no mês de maio na Argentina.